Olá pessoal, já há muito tempo que não faço um vlog. E porquê que eu não tenho feito vlogs? Bem, eu não tenho tecido gravar quando tenho pessoas em casa. Digamos que até meados de Setembro isso vai acontecer, por ter pessoas cá em casa. Não é uma questão de, ah, eu tenho vergonha quando... e não há problema nenhum, enterem-se, se for o vosso caso. Normalmente, I don't care, but... Não sei porque não me tenho sentido confortável ou tenho-me sentido cansada. Às vezes até penso, ah, isto teria giro de partilhar agora o que é que eu estou a pensar ou o que eu estou a ler. Mas não me tem acontecido. Portanto, desde a última vez que eu gravei um vlog, o que é que eu já li? Li apenas um livro, li o Black Eyed Susans, da Julie Harry Berlin, que foi uma libra conjunta com... Se eu me lembro o nome de toda a gente. Não me lembro o nome de toda a gente. Fantástico. Foi uma libra conjunta com a Dora, a Cristina, a Isa e a Lúcia. Lembrei-me toda a gente. Não sei se vou fazer um vídeo de opinião. O livro... Não é que eu tinha muitas expectativas sobre o livro. Tem uma capa muito bonita. Mas só isso não é suficiente. Mas eu acho que vou fazer um vídeo de opinião. Aliás, espero hoje, no dia em que estou a gravar este update, dia 12 de Setembro, espero conseguir gravar três opiniões. Não, são duas opiniões. E começar a gravar os vídeos para a Semana do Tolkien. E o que é a Semana do Tolkien? Bem, vocês irão saber tudo. Na próxima semana! Sim, vai haver uma semana só dedicada ao Tolkien e eu espero então ir gravar essas coisas já já a seguir. Depois de tomar banho. Pronto. O que é que eu estou a ler neste momento? Tenho que vir aqui buscar. Ora, são três livros aos quais me estou assim a dedicar. Não me tenho dedicado muita coisa, mas pronto. Não tenho lido muita coisa, mas... Estou a ler o Guards Guards, do Terry Pratchett, que é o oito livro da série The Squirrel. E porquê que eu estou a ler este? Porque este livro foi publicado em 89 e eu quero terminar o cartão do Book Bingo. E este livro pareceu-me ser mais fácil do que ir ler o Kazuo Ishiguro. Porque eu acho que não... Que não, que preciso de uma coisa mais fácil de ler. E não acho que o livro do Kazuo Ishiguro vai ser difícil de ler. Mas é o meu estado mental neste momento. Não está para literatura mais complexa. Até porque eu estou a ler um clássico, que também não é difícil e que vai ser muito giro. E que eu estou a gostar bastante. Que é um quarto com vista do Forster. Estou o quê? A meio. Yes, estou a meio. Também estou a ler para o Book Bingo. E pronto, estes dois são prioridades para o Book Bingo. Estou a gostar imenso. Isto é um romance. É um clássico. É muito giro. É muito, muito giro. O terceiro livro que eu estou a ler e... Olha, já passei de meio. Nem tinha dado por isso. É um Passeptember Thrills. É o Nightmare do Lars Kepler. E eu tive que parar de ler este livro. Porque estive aqui uns dias em que a coisa não estava a correr muito bem. Eu estava a ler este livro, que tem algumas cenas de perseguição numa ilha. Não estou a arruinar nada. Estou apenas a dizer que existe uma cena de perseguição. Duas pessoas que estão a ser perseguidas por uma terceira. E juntamente isso com estar a ouvir podcasts de serial killers, cultos e coisas assim do género. Ao mesmo tempo que estava a procurar criaturas do espectro do horror para as desenhar para o Inktober... Não sei, mas eu acho que isso provocou um bocadinho de ansiedade. Eu estava a ter alguma dificuldade em dormir, que não é muito normal. Mas acho que foi uma espécie de... Foi um cocktail de coisas demasiado forte. Ou então talvez tenha sido ainda por ter terminado a ler o Pet Sematary. E... Não sei. Não faço a mínima ideia. Mas eu sei que depois disso li só mais 3 ou 4 capítulos. Os capítulos deste livro são muito curtos. Mas eu queria terminar este livro. No início desta semana e pronto, não aconteceu. Ver se nesta semana o termino. E juntamente com ele acaba aqui o Forster e o Terry Pratchett não precisam terminar assim com muita pressa. Mas tem que ser antes do fim da Book Bingo. Portanto... Quer dizer, não tem que ser. Eu é que quero contar o livro para a Book Bingo. Portanto, se eu quero terminar o cartão está na altura de terminar o livro. Bom... Tenho então vários vídeos para gravar. Espero conseguir gravá-los hoje. Ah! Esqueci-me de uma coisa extremamente importante. Quero agradecer também às pessoas que estiveram na live a celebrar os dois anos do canal. Foi uma live muito boa. 2 horas e meia de live. Obrigada a todos os que assistiram. Obrigada a todos que fizeram perguntas. Obrigada a quem andou a fazer... Enfim... Se assistiram sabem o que é que... Sabem o que é que... O que é que... O que é que aconteceu. Se não assistiram... Ela está no canal. Podem assistir. São... É 2 horas e meia de... Pronto. Para quem está a fazer a leitura conjunta dos livros da Juliette Morellier... Tenho que falar com vocês. Não sei se... Eu não sei se seria muito bom fazer a live na próxima semana. Porque como a próxima semana vai ser dedicada ao Tolkien. Eu acho que não faz muito sentido ter a live de Sober Seven Waters nessa semana. Mas... Se não vai nessa semana, então será na outra. Ou seja... Na última semana de Setembro. Quer dizer que já é um bocadinho tarde, mas... Se calhar é aquilo que faz mais sentido. Entretanto, tenho que falar com vocês no Goodreads. Uma destas coisas aparecerá primeiro que a outra. Iremos ver depois qual delas é que será. Por isso, por agora é tudo. E... Até breve. Olá. Desde há bocado que entretanto... Já gravei alguns vídeos. Não aqueles que era suposto gravar. Porque... Estou a ter alguma reticência sem ir gravar os vídeos para a Semana do Tolkien. Porque eu não me preparei para gravar esses vídeos. Pobre de mim. Eu sei que vão ser vídeos bastante longos. Em particular, porque eu quero dizer muitas coisas. E... Eu acho que se não apontar, que me vou esquecer de metade do que eu queria dizer. Mas eu acho que vou ter que avançar. Depois de arrumar aqui... Esta catravada de livros todas. Não, não foi book haul. Estive a fazer mais um vídeo de... A mostrar livros que eu tenho de uma editora. São todos da minha editora. E... E... Vocês irão me ver brevemente aqui no canal. Eu ia sair agora de casa para ir para a ginásia. E... Acabou de chegar. Esta coisa gigante. Eu fiz uma encomenda no awesome book. Mas não era preciso vir num saco destes. Não é? Mas eu só vou fazer o unboxing mais logo. Mas queria registrar aqui o saco. Porque eu pelo menos vou tirar do saco. Eu depois faço o unboxing. A mostrar tudo. Olá pessoal. Ignorem a minha cara vermelha. E talvez a minha respiração recortada. Eu acabei de ir do ginásio. Eu não aguento mais. Mas eu tenho que abrir. A encomenda que chegou do awesome books. Primeiro livro. Blonde. Da Joyce Carol Oates. Em capa dura. Que está em ótimo estado. Eu já vos mostro depois melhor os livros. Da Mothcatcher. Da Anne Cleave. Vai aqui para dentro outra vez. Uau, uau. É pena. Acaba estar cheia de autoculantes. Eu depois já os tiro. The Butcher's Hook. Da Janet Tellys. Foi uma recomendação da Paula. E esta edição é super linda. Outro livro que me foi uma recomendação da Paula. The Book of Lost Things. Do John Connolly. Esta capa também é qualquer coisa espetacular. Yes! Está super cheia de pó. Mas era a edição que eu queria. The Moonstone. Do Wilkie Collins. Eu estou a ler um livro do Wilkie Collins. Isto vou gostar bastante. E por isso quis comprar o outro. Depois já falo melhor sobre esta edição. A edição. The Harbour Street. Da Anne Cleaves. E falta um livro. Nice! Falta-me aqui um livro da... Ou não. Tenho que ver. E o livro Ulisses. Do James Joyce. Na edição da Flamingo. Porque eu tenho os livros todos do James Joyce. Nesta edição. E acho que falta aqui um livro. Primeira vez que isto me acontece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Exatamente. Eu encomendei 8 livros. E falta um. I am not happy. Vou mostrar-vos agora melhor as edições. Então. Joyce Carol Oates. O Blonde. Isto é uma biografia ficcionada. Sobre Marilyn Monroe. Norma Jean Baker. E... Como podem ver. É um grande calhamaço. Mas é um dos livros da... De Joyce Carol Oates. Que eu... Já andou-lhe nele. Há bastante tempo. E desta vez o Awesome Books tinha... Tinha não só a capa dura. Mas também tinha o paperback. Porquê que eu escolhi a capa dura? Porque a capa dura era menos de 3€. E o paperback... Para 5. Um pouco. Portanto, a escolha foi muito fácil. E também é mais fácil arranjar a capa dura deste livro. Do que... Em segunda mão. Do que propriamente o paperback. O paperback é mais fácil de... De estar estragado. Eu falei sobre este livro. No meu... No meu último live. No live que fiz no aniversário daqui do canal. E disse que era um dos livros que eu gostava de ler. Um dia. O livro do James Joyce. Eu li uma coisa do... Do Joyce. Só li uma. Tenho que ler mais. Eu tenho... Eu li o Dubliners. E tenho também A Portrait of the Artist as a Young Man. Que provavelmente será a minha próxima leitura. E este... Este é o livro mais conhecido. É um desolo. Eu comprei nesta edição. Porque os outros livros que eu tenho também são nesta edição. As outras edições... Engraçado que as outras edições têm extrações por dentro. Mas este também... É sim. Um livro já de mil páginas. Porque não precisa das elicerações. Não é? Eu sei que estas edições não são as mais bonitas todas. Existem outras edições mais simpáticas. Em games de capa. Por exemplo. Eu gosto bastante da... Da edição da Penguin. Porque eles têm um... Este livro numa daquelas edições da Penguin Modern Classics. Mas... Eu quis que ele ficasse igual na estante. Espero que seja do mesmo tamanho. Vamos ver isso. Ok. São mais ou menos do mesmo tamanho. Mais coisa, menos coisa. Aqui o... O Dubliners é mais baixo. Mas o resto é isto. Fazem todos. Panda. Depois... Eu tinha mandado vir os últimos três livros da... Portanto, da Anne Cleaves. Não são os últimos três livros. São os últimos três livros da série da Vera Qualquer Coisa. que é... São policiais. E... E eles infelizmente só mandaram dois. O que significa que eu vou ter que protestar. E com a sorte que eu tenho... Bem, o que vale é que eu ainda não estou... Ainda não li tudo. Estes livros são cheios de pó. Mas, de resto, estou em ótimas condições. Estou em condições como os outros que eu já comprei também no Ação Books. Mas, pronto. O que é chato é eles não me terem enviado o outro. Depois... Eu andei a numbrar este livro que está em péssimas condições. Ele está cheio de pó. Não sei se vocês conseguem ver. Isto é pó. É o meu primeiro livro da coleção Penguin English Library. Que tem... Uma coisa que eu gosto e outra coisa que eu não gosto. Tem estas capas maravilhosas. Muito... Uma mistura de ilustração e padrão que é a minha cara. Mas, depois, tem estas lombadas que eu distrosto. Estas lombadas às riscas. Eu imagino uma estante... E já vi. Pessoas que têm vários livros. Ainda não gosto. Porque eu acho que isto... Isto não comunica isto. E isto não comunica isto. Não... Não sei se é perceptível aquilo que eu quero dizer. Eu estou a ler o... Do Woman in Light. Pode ser que quando vocês virem este vídeo eu já tinha acabado de ler. Estou a gostar bastante. E por isso mesmo queria... Queria ler o... Do Moonstone. E encontrar este a um bom preço. Por acaso não vai... Isto não era suposto ser o meu primeiro Penguin English Library. Penguin... Ai... Penguin English Library. Porque eu comprei outro. Comprei o nome do Book Depository. É novo. Mas portanto... Comer isto chegou primeiro. E depois... Talvez as duas capas mais... Uau... Deste book haul. The Book of Lost Things. Do John Connelly. Do qual eu não sei grande coisa. Mas eu sei que quando li a sinopse... O livro foi-me recomendado. E quando eu li a sinopse achei super, super interessante. Também é um livro que... É bastante falado. Ou era muito falado. Há uns tempos no BookTube. Portanto posso dizer... Eu comprei este livro por conta do BookTube. E este... Eu já ouvi falar... Acho que tem algumas vibes de literatura gótica. Que é o filme... Ótimo. E vou ter que tirar estes autoclantes todos. Mas... Digam-me lá se... Esta cor não é absolutamente fantástica. E a lombada também é muito bonita. E o livro até... Até está em ótimas condições. E é assim... Floppy. Portanto, tirando o livro que falta... É um excelente book haul. Excelente. Excelente. Tirando o pó que é o normal. Nos livros do... No Bookapository. Acho que está tudo bem. Eu não me importo de livros velhos. Eu gosto de livros velhos. Livros velhos. Livros ousados. Livros manuseados. Acho que tem... Não sei o que há de magia nos livros. O que muitas vezes não cheiram é muito bem. É o único defeito que estes livros têm. Cheiram a pó. Cheiram a... Como é que se diz? Por acaso este... Este... Este está ótimo. Está no limite de... Daquilo que eu aceito num livro usar. Porque há livros que cheiram muito a mofo. E é horrível. É horrível a pessoa estar a ler e só chorar a mofo. Torna a leitura super desagradável. Pelo menos para mim. Bem... E vou-me calar. Porque... Vou limpar estes livros e... E vou protestar com o Awesome Books para não me ter enviado o livro. Até a próxima treta. Só para vos mostrar que... Consegui tirar aqueles autocolantes horríveis que estavam na capa deste livro. Mas... Deu um bocadinho de luta. E eu... Mesmo assim... Consegui marcar aqui um bocadinho o livro. Porque... Tinha que ir com as unhas. E... Pronto. Que se chama usar... Aos autocolantes de má qualidade. Mas pronto. Tirando isso. Bem podiam estar na... Na... Na contracapa. Porque na contracapa... Pronto. Por sempre. Não era na capa. Mas pronto. O livro está... Está ótimo. Estou mais nada por estas capas. Nota-se o meu entecesmo. Ou nota-se que eu não compro livros já há algum tempo. Por ficar assim tão entermada com livros. Ai... Também já consegui limpar os livros e... Nota-se imensa diferença então neste do The Moonstone. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença. Eu vejo. Especialmente aqui atrás. Isto estava tudo cheio de manchas. E... O que é que eu fiz para limpar? Nada de especial. Por acaso foi uma coisa que eu vi uma vez num... Num outro canal. E já estraguei um livro uma vez assim. Portanto tenham cuidado. Por acaso o livro que eu estraguei foi... Este. Do Woman in Weight. Podem ver o livro que tem algumas manchas. Pronto. Porquê? Porque eu uso normalmente um algodão com álcool. E... Se vocês tiverem um livro que tem uma proteção tipo plástica. Este por acaso tem. Apesar de ser mate. Tem uma proteção que é tipo... Uma película que é aplicada à quente. E que faz com que os livros tenham uma capa mais resistente. Se os livros tiverem isso não há problema nenhum. Podem usar álcool que sai às mil maravilhas. Mas por exemplo se for um livro como este. Do Book of Lost Things. Com papel. É papel. Portanto o papel não tem essa proteção. Vocês não metam nada nisto. Se vocês metem álcool aqui nisto. Vocês tragam a capa toda. A capa fica toda desfeita em dois pontos. Porque o álcool dissolve a tinta. Mas pronto. Eu só estraguei um livro até agora. De todos aqueles que eu comprei no Awesome Book. Sofreram muitos. Mas... Mas pronto. O álcool também ajuda a tirar alguns dos autoclantes. Apesar destes que eu tinha aqui no... No The Butcher's Hook. A serem daqueles mesmo muito chatos de tirar. Que nem o álcool estava a ajudar. Mas pronto. E é tudo. Olá pessoal. Hoje é dia 13 de... Novembro? Novembro. Costupidez. 13 de Setembro. 13 de Novembro. Já estou a viajar no tempo. Ontem à noite terminei aqui um quarto com vista do Edgar Morgan Forrester e o Adoreias Livro. Eu normalmente... É assim. Eu não tenho lido. Eu ainda não li todos os clássicos que eu queria ler. Mas clássicos que tenham romance. Ou que sejam muito virados para romance. Não em muitos. Um dos meus preferidos é o Orgulho e Preconceito. Que eu gosto muito mesmo. Mas este... Está quase... Está quase ao mesmo nível. Eu gostei. Mesmo. Muito. Desta história. Tenho aqui algumas questões em relação a esta tradução. Porque... Quer dizer. Um livro que foi publicado em 1905. E depois alguém que traduz algo que eu não sei o que é que era. E que diz que... Alguém é fixe. Alguém é fixe. Alguém é fixe. Apareceu outra vez. E eu. Espera. Ai. Qualquer coisa não me dá bem. O quê? A personagem é o quê? É cool? Escrever-se isto como em inglês e a escrever isto em mil... No início do século XX? Parece-me que não. Mas pronto. Portanto, vou ter que... Vou ter que arranjar este livro em inglês para comparar essas duas partes. porque... Eu tenho que tirar os nabos da púcara porque... What? O quê? Como é que o homem é fixe? Como é que alguém é fixe? Em 1905? Mas pronto. O resto é um clássico muito acessível. Muito interessante. Que tem algumas coisas que... Já sou um bocadinho a favor do movimento feminista. Ou do movimento da libertação das mulheres. Ou whatever. Como lhe queiram chamar. Porque esta... A nossa personagem principal acaba por se... Rebular um pouco contra o... O status quo. Também o status quo. Mas... Aquilo que era esperado dela. Gostei. Gostei da escrita. Gostei da escrita. Não sei se gostei da escrita. Eu penso que a tradução até de uma... Até uma certa parte deve estar ok. Vou querer ler mais livros do... Do... Edward Morgan Forster. Ou... E.M. Forster. Como ele é sempre conhecido. Porque... Não sei porque é que eles aqui fizeram isto assim. Enfim. Já leram este livro? Digam-me o que é que acharam? E se já leram outros livros do autor. O que é que me recomendam ler a seguir? É... 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 É...